Assim você me mata, ai você te quer Felicia, felicia, assim você me mata Ai você te quer, ai, ai você te quer Felicia, felicia, felicia Essa chica me tem que morirá Passar com a botella, tudo em um porecá Porque para mim é que ela é bela de calor Que que é cojosa Estar no rio, toda lá no rio Nossa, nossa, assim você me mata Ai você te quer, ai você te quer Felicia, felicia, assim você me mata Ai você te quer, ai, ai você te quer Ai você te quer Fini, matlo, 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 matlo